Oi, eu sou a Eli Melo e eu fui aluna da Paula Borim no curso de formação e mentoria de carreira em 2020. Antes mesmo de decidir fazer inscrição no curso, eu já acompanhava o trabalho da Paula nas redes sociais, sempre curtia a forma como ela se expressava e percebia o mercado de trabalho, esse mundo de relação entre pessoas e empresas que é um mundo nada romantizado. Eu já me identificava com isso, me identifico até hoje e eu decidi fazer essa formação. Diferente de algumas pessoas que decidem fazer o trabalho de mentoria de carreira, eu não estou no processo de transição de carreira, não tenho meu próprio negócio, então eu trabalho CLT e aplico os conteúdos que foram cocriados em experiência de aprendizagem lá na formação nas organizações do seu trabalho. E para além disso, eu também tenho o compartilhamento de conteúdos sobre liderança, carreira e aprendizagem e tudo isso eu só pude organizar e estruturar por conta dos insights gerados lá na formação. Então hoje eu tenho esse trabalho CLT e eu também tenho todo um trabalho forte aí de vincular meu nome com aquilo que eu curto, aquilo que eu gosto também de fazer, que é desenvolver pessoas. Então a formação de mentoria de carreira me ajudou nisso e muitos outros conteúdos aí da Paula têm me ajudado também.